Voltamos a apresentar Pandeirada Pessoas, voltando aqui para o segundo bloco aqui, eu já vou começar rapidamente mandando um salve pro Rodrigo Matar Que estreou agora nessa semana, né, na cronestão da Fórmula Indy da TV Cultura Eu vi, eu parei pra prestigiar, eu parei pra prestigiar a sua turnê em ginástica É, cara, como sempre, né, como sempre o autor dessa lança pequena te mandando bem no que ele faz, né Matar, parabéns pela sua volta à TV, né, cara, eu tava torcendo muito, a gente sabe que você manda bem pra caramba, né E já que a gente falou, né, da Indy, então vamos falar de Indy Fórmula Indy Tava saudade dessa vinheta, né Abertura da Indy em, no, 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 em Barber, no Alabama, né É, começando, claro, teve, teve o Big One O Big One que levou o, e o Garden Herta, o Couto Herta Eu já falava Braille Herta, não, Braille Herta é o pai dele O Couto Herta, o Ryan Renterreio e o Rosenkwitzki e o, 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 o Vinos Viquei também, né Destaques também pro Grosjean em décimo, Moklop em décimo quarto, JJ em décimo nono Descriando relativamente bem, né Pra quem, pra quem ele mesmo tava prevendo uma catástrofe Né Mas, claro, a etapa do Alabama também mostrou o aumento histórico Porque desde o tríodo Franquite, o carro 10 da ganasse É, só tinha vencido pelas corridas, mas Venceu agora com Sim, pessoas Alex Palu venceu a abertura A etapa de abertura da Fórmula Indy Carlos Carlos, o que que nós falamos sobre o Palu? Pô, que eu falei O Palu Ah, esperem vitórias de Alex Palu Ele vai chegar tomando de assalto E quer saber Scott Dixon deve estar pensando, tipo, amiguinho Vai ter jogo esse campeonato E o pior Meu rival tá do lado do Bob Se eu olhar pro lado, não tá ele, o moleque O moleque, não E a ganasse andou bem Porque o Erikson andou bem também Sim O Erikson andou bem Agora, pra mim Dois pilotos merecem todos os estaques Desse fim de semana Patrícia Ward E Sebastião Bordé Cara, o Bordé não tem nem o que falar Com o carro que tem Numa equipe Que é considerada lá pra trás A gente também falou Espere resultados excelentes E Sebastião Sim Os nossos prognósticos Estão se mostrando verdadeiros Estão muito bons Agora é claro Que eu tenho que fazer o meu momento Porque Não é só o Rodrigo Que recebe pedrinha de vez em quando Ele joga pedrinha de vez em quando Porque eu falei Que o Rinos Viquei ia vir barbarizando E ninguém levou fé Até os nossos ouvintes Falaram que ele não ia levar fé Pois o cara com o dedo quebrado Acertado na No big one Do Do Da largada Ele ainda completou em sexto Boa, garoto Rinos Viquei O novo holandês voador Da Fórmula Indy Dá um carrinho melhor Pra esse moleque Pra ver se ele não vai ser campeão Boa Ele é bom pra caramba Não é O que Que Coloca ele um degrau Abaixo do Ward E do Bordé Mas também fez uma grande prova Agora Foi muito bom Foi Mas O Palu Quebrou Toda a banca O Palu Foi impressionante O Eric falou no destaque Desde que o Frankit Ganhou o tricampeonato O carro 10 da Ganessa E só ganhou 3 corridas Uma com o próprio Frankit Em 2013 Foi um ano que ele não foi muito bem E depois teve aquela Punk Uma com o TK Uma com o Tony Canaan E uma com o Félix Roswell Só Mas desde 2013 Foram 3 vitórias E pode aquela coisa Do tipo Quando você tá jogando Videogame Ou o computador Você ganha XP Quando você alcança Um objetivo Sim O Palu Já consegue o primeiro Ele já levou os 3 Já ganhou os 3 De economia de combustível Pessoal Agora Interrompemos aqui A nossa A nossa Prevenção aqui É Pessoal Já que você foi De apostar Não sei o que Tal ou tal É Sabe Você sabe Como é que tava A A Como é que tava A cotação Do Alex Falou Sei lá Um ano Quarenta Mais ou menos Bom Aqui 35 pra um Oi Tô chutando Tá É só um chute 35 Eu falei 40 Deixa eu entender Como é que funciona Isso aqui Enquanto o Eric Procura Você tira 2 Zero de beleza 1 pra 12 Acho que é 1 pra 12 Não Foi tão Foi tão Tão Surpreendente Assim Mas é um bom Número realmente Quem apostou nele Ganhou uma Graninha Opa Só pra Ter de comparação O Pato Ord E o Ross Vinha pra Era 3,25 Tá Só pra considerar Pato Ord 3,25 Ross 3,25 O O JJ 150 Óbvio Ninguém esperaria Que ele fosse fazer Coisa mesmo Nessa prova Ele brincou Com a situação Falou Pô Ainda bem que Eu não vou Largar em último Exato McLaughlin Fez a estreia Que se imaginava Ok Ok O Grosjean Ok também Pelo Grosjean Gostei do resultado Gostei Legal Legal Como eu falei Eu mantei o meu Meu comentário Acho que os 3 Vão evoluir ainda Tem Tem a evoluir Na temporada Agora Carlos Pode falar Olha no teu bolso E vê se você acha O Sato E o Pagenou Aí contigo Cara Eu tentei procurar Ele no fim Semana toda Não cheirou Porque é uma coisa Queridos ouvintes O Sato Ainda apareceu Um pouquinho Mas Simão O Sato foi uma negação Ele só apareceu Quando passou O McLaughlin No fim Isso porque Em 2019 Ele fez polo E ganhou E sobrou Porque é uma coisa Queridos ouvintes É a gente falar mal Do Mazepin Na Fórmula 1 Ele é ruim mesmo Ruim e arrogante Que cumpriu Que cumpriu a sua meta Que rodou na sexta Sábado e domingo Não esqueceu de falar Outra coisa É a gente colocar Não esquecemos não Carlos Aguarde o Zé Outra coisa É a gente colocar Como decepção O cara que ganhou Duas vezes Esquenta as milhas De Indianápolis Exatamente Ah sem decepção Assim Mas Rodrigo Eu vejo Do outro lado também Será que ele não Tá colocando Pelo fato de que A gente esperava Mais dele Talvez pelo fato De ele ter A cara dele Estampada no Borda Duas vezes Não Porque o carro É bom mesmo É só ver o Graha e Raul Que fez uma corrida Honesta Você esperava Muito mais Do Sato Sim Meu falando Justamente por isso Justamente porque Se espera muito dele E ele ter um carro bom Que ele pode sim Ser considerado Uma decepção Dessa prova Ele deve estar ainda Meio que acordando Ainda Vamos colocar assim Um começo Vamos ser amigáveis Takuma teve um começo Claudio de Kant É Mas tem um que Precisou acordar E ele acordou Nessa corrida Que é o Will Power Exato Saiu do último pit stop Saiu do último pit stop Só que o Will Power Também No finalzinho Ele deu uma regada Né Cara ali pra mim Foi combustível Ele tinha tudo pra vencer Pra mim foi combustível Ele também precisava Poupar o combustível E aí chegou no final Não vai dar Melhor eu parar por aqui Deixa o segundo lugar Tá ótimo Ele deu uma escapadinha Na penúltima volta Ali Que aí foi tudo Por água abaixo Porque ele tinha Troleou Cento segundos De push to pass Dava pra conseguir Só que ele tinha que Jogar certinho Roger pens que já falou Pro vinagre Que ou ele ou paginou Rodham pro ano que vem Eu acho que Simão Então Sei não Será? Mas mesmo assim Uma grande prova Também dele Tenha Mas enfim E claro E claro Como o Eric disse Antes da gente Começar a falar Da Indy Claro A equipe Transmissão Na cultura Porque o Jefferson Kern É um Excepcional Narrador E o Rodrigo Matar Excepcional Comentarista Só podia ser Uma transmissão De qualidade O Rodrigo Matar Né? Exato E o Kern Brilhante Eu não vou falar Agradável Surpresa Porque eu já conheci O trabalho dele Mas só fez uso Ao que se Ao que se esperava Da capacidade Que ele tem Os dois são de parabéns É sim O único meme Lá que eu achei O Rodrigo O Rodrigo não curtiu Eu só achei Eu não gostei Pelo fato De estar Meio quebrado Porque acho que Pegaram uma vinheta Do YouTube E colaram Porque ela quebra A qualidade do meio Né? Mas assim A clássica Vinheta da Indy Dos anos 90 Então assim Rodrigo Justifique Justifique o fato De você não ter gostado Cara eu odiei Simplesmente Pô É É uma vinheta De anos 90 Ficou marcada Com o SBT Meu Pega uma nova No YouTube Tem uma biblioteca De álcool gigantesca Rodrigo Rodrigo Anos 90 Amiguinhos Vai falar que Quando você toca Num churrasco Você ouve o Didi Didi Anos 90 Pra mim é raça negra Anos 90 Pra mim é raça negra E banhada do Gugu Não é uma vinheta Reciclada Imagina o Se até hoje O Esporte Espetacular Tivesse a vinheta Dos anos 90 Ah cara É que eu não ouço Não vejo Esporte Espetacular Mas É Aí também tem Não curti Acho que já podia pegar Do mesmo jeito fizeram com a Fórmula E Pegaram uma vinheta Fizeram um bagulho direitinho Mas vamos dar um desconto também Mais uma vez Eu sendo advogado do Diabo Sendo que há duas semanas atrás Não tinha nenhuma transmissora É É verdade Então foi aquela coisa do tipo Vai que se der Aí eu vou ter que concordar com o caso Coisa rara né Mas Vocês são muito maldosos hoje Não Não é Vai ser maldoso O cara é jogar com a O cara é jogar com a carta que tem Não é toda hora que você vai sair Com o Full House na mão Você vai jogar Fez outro com um par de três E aí você vai ter que Bufar Truco Truco Vem cá Momento Momento sexta marcha Rapidamente aqui Para falar Sim Porque Estreou a cambada toda Calma Vamos lá Momento sexta marcha aqui Que teve a Indy Light Né Que teve na primeira corrida de vitória Linus Lundqvist Seguida por Benjamin Pedersen E Devin DeFranchesco A segunda corrida Dentro de malucas Linus Lundqvist E Devin DeFranchesco De novo Fazendo o pódio Classificação Nós temos O Lundqvist com 57 DeFranchesco 44 Dentro de malucas 40 Né Teve também A Pro 2000 É como Foi Um instantinho só Indy Light Voltando depois de De um ano sabático E uma coisa Caio Kirkwood Tá na categoria Acho que por obrigação Ele é nome certo Na Indy daqui a uns Dois anos Hum Muito bom Teve também Tudo em Bardia Que eu vou falar aqui Teve também A Pro 2000 A primeira corrida Vencida por Braden Ives Seguida por Arten Pektrov E o pódio Fechando por Hitchgold O Enzo Né O Enzo de Paldio Fechou na décima Segunda posição Na segunda corrida Tivemos a vitória Do Hunter McAoria McAoria É o nome mais Trunho Posso falar McAoria Um dia eu aprendo Seguido por Christian Rasmussen E Arten Pektrov Fechando na terceira Posição O Enzo Pitch Paldio Na décima Posição Cássica Declada 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 Arten Pektrov 47 Hunter McAoria 45 O Enzo Pitch Paldio Na posição 12 com 20 pontos Alguém quer comentar Rapidamente? Beleza O Espero que tenha Um Um bom grid Tanto a Engelize Quanto a USF 2000 Para que Volte a ser O trampolim Dos pilotos Para chegar Na categoria Principal Então vamos falar Da USF 2000 Também Teve Primeira corrida Vencida por Gilvenson Daramorte Que desgraça Eu não tenho Uma difícil Para falar O corno Seguindo por Prescott Campbell E Josh Pearson Na terceira Posição Que com ponto Fechando Na posição 10 E na corrida Dois vitórias De Prescott Campbell Seguindo por Nolan Siegel E Josh Pearson Que com ponto Na quarta Posição Olha rapaz Classificação No campeonato Até agora Depois dessas Duas etapas Prescott Campbell Com 56 pontos Josh Pearson 44 Gilvenson Daramort Com 43 E o Kiko Ponto Na sétima Posição Com 30 pontos E a Cambada Volta Tudo em São Petersburgo E a Indy Volta Em São Petersburgo A Indy A Indy A Indy A Pro 2000 E a USF 2000 Voltam Todas Em São Petersburgo No dia 25 de Abril Ele também fez isso Como semana que vem Mas Sabe quem está dando Apoio para o Kiko Porto Beto Monteiro Beto Monteiro Inclusive ele participou Da transmissão Do André Dueck É o André Dueck Ele está no canal Fit Pau de Brothers Foi criado um canal Para mostrar as corridas Do Enzo e do Pietro Com grana Lógico E aí o André Dueck Junto com o Rodrigo França E o Rodrigo Matar Estão comentando as provas Da USF 2000 Por causa do Kiko Porto Também está incluído No pacote Pro 2000 E a Europa Le Mansil É claro que ele Mandou bem pra caramba Porque o André Dueck Manda bem pra caramba Também O André Dueck é outro Outra lenda Da narração esportiva Vamos lá Vamos continuar No Zéua Vamos mudar Só vamos continuar No Zéua Chegou Chegou a hora Chegou a hora Que os apêndices Vão curtir Mas pelo motivo errado A etapa de Richmond Valiando claro Pela temporada regular O rapaz do Richmond Spring Prova de primavera De Richmond Que depois tem outra Exatamente Enfim Como eu falei O pessoal Que ama O carro 48 Comemorando Não muito Meio acrasado E o piloto O atual piloto Mostrando que Liberar 207 voltas Não quer dizer nada O cara Ele deu só 10 voltas 10 últimas Claro A volta se conta A volta se importa Mas está aí Alex Bowman Vencendo em Richmond E claro Por enquanto Estou praticando Para os melhores Agora Só uma coisinha Para os dois Vocês se lembram Do que eu disse Semana passada Que Richmond Era joguinho De cartas marcadas Danny Hamblin Joey Logano Kevin Harvick Até bater No muro Caio o push Eu achei a conexão Do caio o push Detalhe Incorreta Porque ele Vou colocar assim Naquele cone Ele conseguiu fazer o drift E não passar Se foi alguma conduta Perigosa Para entrar Ok Mas se fosse Por causa do cone virtual Eu achei Errado ali Não Ele passou Era jogo O que Ele passou Por cima Não Rodrigo Passou Passou A transmissão Da Fox Mostrou A marca do pneu dele Em cima do laranja Mas ali Mas ali no laranja Em cima do laranja Não é válido Oi Naquela linha Laranja Não é o válido Pisou É igual Pênalti Tá na linha Da área Pênalti É igual Laranja Se passar Com um cabelinho Você tem que passar Dentro da faixa Ele passou Em cima da faixa Em cima da faixa É fora Ele Entre as Acertou o cone Ele não pode dar Um pentelésimo Em cima da Aí rodou Vamos dizer assim Se tivesse um cone Lá De verdade Provavelmente Ele até conseguisse Dizer que o cone É um pouquinho Mais estreito Do que a marca laranja Mas ele passou Sim Mas foi digno De nota Que ele tentou salvar Foi digno Na semana passada Jogo de cartas Marcadas Richmond Uma pista Chata Ok O Bowman venceu Legal Mais uma pista Chata Desencrenqueira Mas eu gosto assim Eu tinha achado Até que a corrida Foi melhor do que O circuito sugere Ah mano É No final o Bowman Conseguiu dar uma arrancada Para a vitória Mas cara Chegou uma parte ali Que estava 7 8 na mesma volta Do líder Onde é legal isso E Nem Martins Viu Que é uma pista Que muita gente Ah Martins Viu chata Que eu amo Acho que é legal Para caramba Por causa dos bantos Ficou desse jeito Cara Mas aí Uma coisa Que eu me surpreendi E Não sei se vale Para falar Deixar até Para os ouvintes Não seria Mérito Dos outros pilotos Cara Eu achei um desempenho Formidável De Hamilton E Logan Principalmente Formidável Não Fato Hamilton E Logan Desempenho Excepcional E acho que o restante Foi muito mal Carlos Eu ia até te perguntar Você olhou num bolso Para procurar o Sato E o Pagino Olha no outro Vê se você acha O Kezelovski E a turma da Haas Não achei Exceto o Kevin Harvick Que enquanto o pneu Não furou Ele estava bem Ele estava ali Num top 5 Top 6 Ali Sólido Era impressão minha Ou o Ravel Que está perdendo A motivação Começando a ficar Meio de saco feio Dessa coisa Também Nessa prova Ele foi Foi vítima De azares Mas ele andou bem Lembrando Enquanto o equipamento Pôde Falei num grupo Um grupo de Nascar No Facebook Sim O único que está 100% Garantido É Martin Truax Jr Por hora Com as duas vitórias Que é o único que venceu duas corridas Que ele é o único que venceu duas E não há a menor possibilidade Eu posso falar uma coisa De na fase regular De 17 pilotos Não serem duas Michael McDowell Que não abra O olho Cara, não é nem abrir o olho É rezar mesmo É rezar Porque ele ganhou Falou Você vai tranquilo Vou passar por uma vitória A próxima pista É um Vou colocar assim Um ponto pra ele Que os carros da Front Row Em Super Speedways Pistas De placa restritora Andam muito bem Ô, cara Só uma correção Um carro A pequenina correção Não existe mais placa restritora Nessas pistas Sim Sim Verdade Não existe Assim A configuração é diferente Ainda existe a comunicação Mas a placa restritora Não existe mais Verdade Com certeza Incluindo o McDowell Que é o piloto Que está na bolha Inclusive ele aparece Ele aparece fora dos 16 Assim Ele aparece Se é classificado com a vitória Mas ele aparece Fora dos 16 Sim, sim Não Fora dos 16 Ele vai ficar com certeza A questão é que Vai ter muita gente boa Que vai ficar chupando o dedo Porque, ó Hamley não ganhou ainda Chase Elliot É o único da Hendrick Que não está garantido É O Kezelovski também Olha só O Kezelovski Ó A cambada da Haas inteira Não está Oi? A cambada da Haas inteira Não está garantida O Harvey Que está tudo Não está Kurt Busch No caso a Ganassi Também não A Ganassi também não está Mas olha aqui Olha aqui Vamos trocar aqui Outro também Que teve um bonzinho Pendo da Haas Nessa prova O Almirola Não esqueçamos O Almirola Nessa prova É Teve ser os momentos De golfinho, né Mas andou bem Vamos colocar assim Nessa prova Aliás Deve derrotar o Carlos O Eric Depois falar a notícia Da Truck Só os vencedores da Truck Ou se ele quiser Que eu fale Por motivos que eu já imagino Quais sejam Que eu vou descer a lenha Em alguns aí Da Nascar Um pouquinho Consegue fazer isso rápido? Consigo O Truck Series Vitória de João Antônio Em Cheque Segunda vitória dele no ano Caio Busch Foi o segundo Então dobradinha da equipe Na equipe do Caio Busch Tyler Anker Foi o terceiro colocado A gente sempre exalta As mulheres que correm Então o Haley Digan Décima sétima colocada Jennifer Jokob Não completou a prova Sobre a Jennifer Ela foi reprovada E ela não vai poder correr Na Cup Series Em Taladega Ela correria No carro Número Ela correria No carro 15 Só que ela foi reprovada Aí Vai a pergunta Que muito americano Estava fazendo No posto oficial Da Nascar Tem pilotos Muito piores Que ela Só porque ela tem Quarenta e tantos anos Ou porque ela é mulher Não é porque Ela não assina o cheque Vamos colocar assim Bolaça fora Da Nascar Porque normalmente Quem corre é o Cody Ware Que é filho do Rick Ware Que é o cara do cheque Mas pelo que eu saiba O convite partiu Do próprio Rick Ware Para chamar ela Para correr Porque ela tem Uma instituição Que Angaria muitos fundos Para ajudar Quem precisa Só que a Nascar Diz que ela não tem A experiência necessária Porra A Nascar Tem uns Nó cego lá Que com todo o respeito Não corre nem Na Fórmula V Aqui em São Paulo Tá de sacanagem Né Palhaçada Da Nascar Nesse ponto Ou será que Já estão tendo Que engolir A Rede Duas não Aí não dá Ela correria Não é na Trump Ela correria Na Cup Series Na Trump Não tem ninguém Peguei o bonde Um pouquinho andando Mas Foi sacanagem Foi filantragem Tranquilo Acontece Claro que eu lamento Alguns comentários Né Que pra Primeiros comentários Sexistas Claro né Machistas E alguns Tentando contornar O machismo Foram racistas Dizendo que ela é melhor Por exemplo Que o Bubble Walls Aí você vai cagar Alguém viu Bubble Walls Nessa prova? Ninguém viu Ah tá Beleza Era só pra saber Mesmo É Procura No bolso De trás A causa E antes Que você fale Vitória De John Hunter De John Hunter Nemechek Na truck Igual Dana Tem muito Que pagar Ainda No purgatório Cara Eu acho Que ele já Pagou Com muito Erro Grotesco Que ele Cometeu Nos últimos Três anos Mas eu acho Ele melhor Que Antônio Alfredo Ainda Ele é melhor Que o Alfredo Ele é melhor Que o LaJoy Ele é melhor Que o Que a formada De piloto O Alfredo Que tava Junto Com o McDowell O LaJoy Não era de todo ruim Não Mas o Nemechek É melhor Eu tenho um pneu Muito forte Alguém deve Tá assinando O cheque Por Ari Calmirola Ele não é piloto De uma equipe De nível De raça Pelos Poderes Do Bacon É Eu Tenho A banha Eu ia falar Um negócio Deixa eu ficar quieto Vai Ele Continua Antes que a gente Estore mais O bloco Não É Vamos ver Aí é a próxima E semana que vem Claro Se semana que vem É Fala Queca A prova A prova Que A gente vê Muita inclusão digital E muita gritaria É muita maldade Eu torcer pro James Davison Vencer Oi? É muita maldade Eu torcer pro James Davison Vencer Faz o que tu quiser Na tua vida Eu torço pro Corinthians Quer o que? Não Eu torço pra McLaren Pra Mocidade primeiro Ah Você entendeu Eu quero Vamos lá McLaren Deixa quieto Vamos parar Vamos Se o Ryan Newman Vence Não Eu pensei no Daniel Soares Só pra sacudir o geral A Nasca Não Daniel Soares Vencendo é tipo Meu Deus Meu Deus É uma vaga a menos Pra Pilotop Não E o pior É uma vaga Que vai ser ocupada Por um mexicano Quer dizer Por um no americano Né Quer dizer Os caras vão Aloprar de vez Eu tô surtando já Vamos fechar aqui o bloco Antes que a gente Perca o tempo E etc e tal Tem que ficar só Me cutucando aqui Na outra página Mas chega Vamos pro intervalo Vamos pro intervalo Porque tem coisa Pra que eu falo No próximo bloco Então vai Vamos pro intervalo